Pra quem não me conhece, meu nome é Dani Garrotti, bem-vindos a mais um DIY aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve! Oi gente, o DIY de hoje tá bem bacana. Eu pensei em algo, isso aqui na realidade é um quadrinho. Eu paguei R$ 1,49 naquele vídeo meu da Roblob, de 90% de desconto. Então, na realidade foi R$ 1,49. Isso, R$ 1,49. A princípio, eu iria pintar, iria colocar uma gravura, iria fazer um outro quadrinho. Mas, eu tô precisando muito de um porta guardanapo aqui em casa. E ele é exatamente do tamanho dos meus guardanapos. Então, eu resolvi pintar e fazer um porta guardanapo, gente, ó. Tá vendo, ó? Comprei na Roblob, ó. Roblob, pra quem não sabe, é uma loja de decoração e de craft aqui nos Estados Unidos imensa. Pra quem quiser conhecer, eu fiz um vídeo há pouco tempo sobre ela, né? A gente foi lá, foi uma perdição, tudo a 90%, a maior parte das coisas, 90% de desconto. Porque quando acontece as trocas das estações aqui, principalmente nessas lojas de decoração, vão entrar outras coisas pra estação, porque as pessoas aqui decoram a casa, a cada estação. E aí, gente, é uma loucura, porque os preços baixam, fica tudo muito barato. E lá, eles fazem realmente o desconto de 90%. Então, tinha coisas que custavam R$59,00, foram vendidas por R$5,99, enfim, uma loucura. Tem um vídeo lá, eu comprei bastante coisa, mostrei bastante coisa lá pra vocês. E agora, bora reformar esse quadrinho e transformar num porta-guardanapo de papel, gente. Olha aqui, gente. Eu tenho esse guardanapo em casa, mas dá pra comprar ele um pouquinho maior, que vende, e colocar aqui. Mesmo assim, acho que vai ficar legal esse porta-guardanapo aqui. Bora lá, então, pro nosso DIY. Eu vou começar tirando isso aqui, né, porque como isso aqui é um quadrinho, tem essa coisa pra pendurar. Eu vou usar, tá até aberto já, porque eu já abri, gente. Eu vou usar essa chow sage, que eu já usei, né, essa cor, que é um verde musgo. Como algumas coisas na minha cozinha tem essa cor, preto também, eu decidi usar essa pra não ficar tudo muito preto. Eu vou usar a sage. Então, bora lá. Agora que o fundo tá pintadinho, depois eu vou dar mais uma mão, eu acho, eu vou pras laterais. As laterais delas são todas trabalhadas, assim, essa caixinha aqui, né, um caixinho que era um quadrinho. E eu achei lindo, acho lindo. Essa cor, esse bordão, não é o tipo de tom de cor que eu gosto. Então, como não tem nada a ver com as minhas coisas e com as coisas daqui de casa, eu vou pintar no tom que tem a minha cara, né? E aí Esse aqui, na realidade, gente, esse aqui, na realidade, a gente vê que foi pintado com spray. Como eles usavam essa parte, essa parte eles nem se preocuparam muito. Ela foi pintada com spray, que é bem mais fácil pra pintar aqui. Mas como essa tinta, eu queria por essa tinta aqui, e eu até hoje não vi ela pra vender, dessa cor em spray, lógico que tem parecido, né? Então eu tô fazendo esse trabalho minucioso de paciência. E aí, quando eu tiver pintado tudo aqui por dentro, eu volto pra vocês pra não ficar muito cansativo. Gente, como demorou pintar esse... Olha, acabei com o meu pincel, ó. Mas beleza, agora nós vamos terminar de pintar aqui, e aí vamos pintar por dentro. Agora eu vou pintar as laterais. Enquanto eu tava pintando, usando pincelinho, esse meu pincel ficou de molho, de grande, porque senão ele seca, né, gente? Então agora aqui, eu vou tirar um pouco do excesso e vou pintar aqui as laterais. Então agora eu vou tirar um pouco do excesso. Mas... Agora, gente, nós vamos pintar aqui dentro Olha só Tá vendo? Tá vendo? Depois eu vou dar uma olhadinha, checar se tá tudo pintadinho por dentro Mas deu um trabalho, gente Um trabalho A próxima vez que eu for pintar alguma coisa assim Tem que ser com spray mesmo, que é muito mais prático Mas bora lá, né? Eu queria essa cor Então agora eu vou pintar aqui por dentro E vai ficar mais fácil Eu vou mostrar pra vocês Agora vamos dar os acabamentos finais Pra gente poder terminar as laterais, gente Então, gente Eu achei muito legal Esse quadrinho Nesse estilo assim, né? Uma caixinha, na realidade Porque dá pra ter várias ideias, né? Se vocês aí Fica uma ideia aí pra vocês De fazer um porta-guardanapo Pra quem gosta de porta-guardanapo Desses deitadinhos assim, né? Aí fica uma ideia bem bacana Vocês podem utilizar aí Qualquer caixinha que O guardanapo caiba Né? Uma caixinha um pouquinho Maior, assim Pra não ficar aquela coisa muito apertada Porque assim dá pra vocês comprarem O guardanapo De vários tamanhos, né? E eu acho que aí A nossa criatividade Flui A gente pode pintar da cor Que combina mais Com as nossas decorações Da casa Eu acho que aí no Brasil Tem bastante desses MDFs Vazados Que eu lembro que tinha Eu gostava de comprar E com certeza Tem bandejinhas Que dá pra gente Transformar Em porta-guardanapo Com certeza Vocês vão achar aí E aí Vocês pintam da cor Que vocês acharem mais legal E aí uma dica Melhor coisa Pintar com tinta spray Porque vocês vão economizar Um tempo enorme Um trabalho E assim A não ser que vocês Pra mim isso é uma terapia Né, gente? Então Eu gosto de pintar E tudo Mas tem dias que tá muito corrido aqui Por causa do Benjamin, né? Não é sempre que tem alguém Pra ficar com ele E então Aí eu teria que ter usado spray Hoje Ele tá Com Com os meninos O Walter agora chegou Então Eles tão olhando ele pra mim Mas se ele tá comigo Aí eu tenho que usar Aí eu tenho que ser rápida Porque Eu tenho que dar atenção pra ele Né? Eu tenho que Imagina a criança Na idade dele A gente não pode tirar o olho Um segundo, né? Eles não param um minuto Então Aí fica a dica do spray Mas pra quem Quem vai Curtir pintar Pra quem quer relaxar E gosta E é uma terapia também Aí pode pintar Com a tinta Que vocês quiserem Com tinta Com tinta acrílica Tinta pra madeira Tinta pra artesanato Ou passar só um verniz Aí vai do gosto de vocês Aqui, gente, ó Pra finalizar Eu vou passar a cera Pra dar acabamento No nosso porta-guardanapo Tá? Essa minha cera Ela é incolor Tá? É uma cera incolor E Tem ceras brancas Tem ceras coloridas Eu gosto de usar incolor Ela vai dar um Pequeno brilho E é só enquanto tiver molhada E vai dar proteção Pra nosso porta-guardanapo Então agora Eu vou passar A cera Agora eu vou passar ela Aqui, gente Pra finalizar Eu consegui achar Uma argolinha Olha só Que ela é bem firme, tá? Eu vou regular ela Do tamanho que eu preciso E aí Eu coloco aqui Olha Tá vendo? E ela levanta Tá? E ela abaixa Então A hora que eu colocar Os meus guardanapos Eu levanto E coloco Ela aqui Eu vou finalizar Eu vou finalizar o vídeo Pra vocês Agora eu tenho Essas chaves Da Dollar Tree E eu vou usar Pra decorar Ela tá presa aqui Faz tempo Que eu comprei Essas chavinhas Lá Uma vez eu fui lá E achei interessante Achei que eu Fosse usar Pra alguma coisa Com certeza E acabei comprando E Vou usar hoje Deixa eu só desprender Aqui Porque aí Eu escolhi Vamos ver Será Qual das três São todas iguais Aqui Vamos fazer Vamos fazer Um guardar Vou pintar Rapidinho De preto Pra fazer parte Da nossa Pra fechar O nosso Porta Guardaná Pessoal E o vídeo Foi esse Eu espero Muito Que vocês Tenham gostado Se vocês Gostaram Curtam Compartilhem Comentem Aqui Deixem nos comentários O que vocês Acharam Desse porta Guardanapo Se vocês Têm vontade De fazer um Pra vocês Aí em casa Eu adorei Achei Ficou rústico Do jeito Que eu gosto Enfim Foi muito gostoso De fazer Muito obrigado Por estarem comigo Em mais esse vídeo Até o próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau